Se há alguns anos atrás, não muitos, alguém me perguntasse numa conversa, qual era o compositor da música ocidental, que eu considerava para mim, na minha vida, e sim o compositor mais importante da história da música ocidental, eu não teria qualquer hesitação em dizer o nome de Bach. Hoje, provavelmente a minha resposta já não seria a mesma, não porque eu tenha deixado de gostar de Bach, mas sim porque houve outro compositor que se impôs na minha vida e é sobre esse compositor que eu gostava de falar. Esse compositor é o Vivaldi. Durante muito tempo, para mim, como é que é dizer, nunca fui muito com o Vivaldi. Eu achava, e vou exagerar, peço desculpa, aos admiradores do Vivaldi, mas considerava um bocado xeruposo, assim. Exagerando, diria que quase que era a música que eu estava habituado a ouvir nos telefones, quando falava com alguém e alguém me deixava em espera e fica aquela coisa a tocar. Só mais um minuto. E eu, para mim, era isso o Vivaldi. Até que, nos anos 1980, meados, um musicólogo descobriu os manuscritos originais do Vivaldi. E foi uma revolução. Foi uma revolução porque se percebeu que se andava a tocar mal Vivaldi. Durante séculos andou-se a tocar mal, ou erradamente, Vivaldi. Isto porquê? Na altura do Vivaldi, e o Vivaldi, embora contemporâneo de Barra, era anterior, mais velho, o Vivaldi, nessa altura, mesmo na altura, depois do Barra e assim, não se usava dinâmicas, quase. Ou seja, por baixo das notas, a intensidade, o volume, por P, significa piano, tocar baixinho, e F, significa tocar forte. Então, os compositores, nessa altura, ou nem punham dinâmica, ou então punham no início, assim, piano, e era para o intérprete tocar a peça baixinho, ou então F, se fosse para ser tocado mais, com mais volume, mais intensidade. Ora, depois isso foi alterando e assim, mas só no século XX, é que se atingiu um grau, com o docfonismo, o serialismo especialmente, em que todas as notas correspondiam a uma dinâmica diferente. E mais ainda, por exemplo, com o Luigi Nono, começou a utilizar, por exemplo, em vez de P, ou MP, que era mesopiano, ou M e F, que era mesoforte, ou o F, o forte, ele punha, por exemplo, metia PPPPPPP, F, 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 F Fermat, narirari, ok. Ora, o Vivaldi, naquela altura, usava já os tais PPPP e os FFFF. E com bastante frequência, durante toda a peça, alterava e mudava as dinâmicas. Ora, na altura não havia fotocópias, portanto ele escrevia. E dava aos copistas, para os copistas depois fazerem as cópias para os intérpretes e para ser publicado. Ora, o que acontecia era, o copista olhava para aquilo e via PPPP, FFFFF, o que é isto? E ignorava, achava que era uma loucura do compositor, ignorava. Ou seja, logo a seguir ao manuscrito original de Vivaldi, a partitura era deturpada. Ou seja, já não correspondia àquilo que o Vivaldi escrevia. E o mesmo para as fermatas que ele emitia nas peças. Assim, durante anos, as orquestras, os ensambles, os solistas, tocavam a música de Vivaldi da forma com que lhes chegava imprimido. E era assim que interpretavam. E daí, talvez, aquele lado sem dinâmicas, sem quase respirações, sem silêncio, tem uma coisa, aquela coisa do... E por aí de fora. Até que, finalmente, o musical descobriu as coisas. E quando viu aquilo, nem queria acreditar no que estava a ver. E houve um grupo italiano, que se chama Il Giardino Harmonico. Este é o volume 1, mas já deve-lhes vir nos 20 e tal. Que resolveram repor a verdade e interpretar com instrumentos da época a música de Vivaldi. E é uma... É ouvir outro compositor, é ouvir outra música. Não tem comparação. Eu vou-vos pôr para vocês um exemplo de um concerto em solo menor, intitulado La Notte, do Vivaldi. Mas antes queria-vos dizer uma coisa. Quando se fala de música clássica, as pessoas têm tendência a ligar uma música antiga. É uma música antiga. E têm razão. Têm 300 anos, têm 400 anos. 200 anos. Mas é preciso terem atenção que na altura que era feita, era contemporânea. Contemporâneíssima. Como hoje, um Lachamann escrever uma peça atual, contemporânea, era o mesmo na altura. Ou seja, as pessoas da altura, ao ouvirem Vivaldi, não estavam a ouvir música clássica. Estavam a ouvir música contemporânea. Então eu peço-vos para fazerem um exercício mental ao ouvirem esta música que eu vos vou pôr. E o exercício mental é muito simples. Tentem imaginar que este compositor é dos dias de hoje. Mais ainda, que vão ao pavilhão do Atlântico assistir a um grupo, a um concerto de um grupo de trash metal, heavy metal. Porque, de facto, o Vivaldi, para mim, era o heavy metal da época. Era como se fosse o músico de trash, hard, heavy metal, da altura. Assim, eu peço-vos para ouvirem este tema que eu vou pôr, com este concerto do Vivaldi. E tentem imaginar que estão no pavilhão do Atlântico, ponham o volume da aparelhagem alto. Claro que aqui eu vou gravar pela câmera o som que vai reproduzir pela minha aparelhagem, não é? Com a qualidade. Depois eu posso-vos dar o link para irem ao YouTube. É só meterem Vivaldi, concerto em sol menor ou la note, com dois ters. E escreverem il giardino harmónico, porque senão vão ouvir as interpretações erradas e más. Então, ok? Não se esqueçam. Estão num grande pavilhão, assistiram um grande concerto de heavy metal. Aí vai. E aí Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 MÜZİK